Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Senhor Espírito Santo, o Senhor sabe muito bem a aflição, o desespero, a dor, a humilhação que esta pessoa está enfrentando, sofrendo. E que agora, diante de tudo que foi falado, desses casos verídicos aqui exibidos, Ele chega à conclusão que não tem sido servo teu. Que tem servido as suas emoções, impulsos, fantasias, tradições. Tem servido aos outros, menos a ti. E por isso, o resultado tem sido frustração, dor, humilhações. Mas agora, meu Pai, esta pessoa diz, eu quero te servir, Jesus. Eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Eu não quero mais viver uma vida de fantasias, de incredulidade ou religiosidade. Eu não quero mais ser esta pessoa depressiva, agressiva, viciado, medroso, acomodado. Eu quero uma transformação de vida. Eu quero ser feliz. Então, Senhor Espírito Santo, penetra com o teu poder agora, através da nossa voz. E arranque-se encosto, que está alimentando essa depressão. Eu repreendo o encosto, que está bombardeando a mente desta pessoa com pensamentos de suicídio, de homicídio, de traição, de deixar tudo e fugir. Eu repreendo o encosto, que está alimentando essa dor, esse tumor, essa infecção, essa bactéria, este problema de saúde, que não deixa esta pessoa descansar, ser feliz, viver uma vida normal. Eu te repreendo o encosto, o encosto da miséria, do desemprego, falta de clientes, oportunidades, de disposição para lutar, trabalhar, guerrear. Em o nome do Senhor Jesus, meu amigo, coloque as mãos sobre o seu peito. Sim, minha amiga, coloque as mãos e faça uma pressão e diga, todo o mal, em o nome do Senhor Jesus, agora, do meu corpo, para nunca mais voltar, da minha mente, do meu coração, diga, saia. Que não volte nunca mais, respire profundo. Meu Deus, meu Deus, consagre esta água, que seja um ponto de contato para despertar a fé daqueles que creem, pois nós temos fome e sede de justiça e queremos chamar o Senhor de nosso Senhor e servi-lo com atitudes, decisões e escolhas, segundo a tua palavra, segundo a tua palavra e não segundo o que a gente acha, sente, pensa ou ouve falar. Em nome de Jesus, esta água traga paz, traga forças para lutar e coragem para te obedecer. E você que crer, diga, eu creio. Então, beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Tenha aí agora a sua experiência com o Espírito Santo. Sim, Senhor Espírito Santo, vem sobre esta pessoa, que agora decide perdoar aqueles que lhe ofenderam. Vem sobre esta pessoa, que decide agora, se perdoar pelos erros que cometeu. Vem, Senhor Espírito Santo, sobre esta pessoa, que decide te obedecer, doa quem doer, ainda que isso implique em contrariar a si mesma. Este homem, esta mulher, este jovem está decidido a te seguir e a te servir. Receba o Espírito Santo, amigo, amiga. Ele está aí com você, no hospital, em casa, no carro, no presídio. Aonde quer que você esteja, aonde quer que chegue a nossa voz, chega o Espírito de Deus para trazer o perdão. Perceba agora uma paz, uma força, uma coragem para fazer o que tem que ser feito. Sejam abençoados, sentindo ou não vontade, tendo ou não o apoio dos outros, você fará o que Deus quer que você faça. Sejam abençoados. Que os proclamadores do telhado, que todos os meses fazem a sua doação, fazendo possível este programa de televisão, de rádio, chegar a milhares de lares em São Paulo, no Brasil e no mundo. Ó Deus, sejam abençoados economicamente. Que aqueles que estão como empregados se tornem empregadores, empreendedores. Que eles prosperem de forma que a sua doação, todos os meses, possa ir aumentando. E assim possamos chegar a outros lares, a outras vidas, a outras pessoas necessitadas. Com a verdade, com a luz da tua palavra, que liberta e transforma os sinceros. É o que eu te peço, em nome de Jesus e todos que estão de acordo, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, que Ele ressuscitou dentre os mortos, ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo, que livrou você da morte. Não foi uma vez, nem duas, nem três. Para que você tivesse aí agora, essa experiência maravilhosa com o Espírito Santo. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra de leira. Ele guarda a tua alma. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Você sabe quem é Deus? Para a maioria das pessoas, Deus é um ser superior que está sempre à disposição de todos a qualquer momento. Mas a maior parte das pessoas não procura saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, como diz as Escrituras Sagradas. Alguns buscam, mas de forma religiosa, e acabam confundidas, frustradas e descrentes. Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Não foi à toa que Deus criou o ser humano parecido com Ele, mas assim o fez para que houvesse amizade. Pois não é assim também conosco, quando encontramos alguém com quem nos identificamos? Muitas pessoas não se interessam por Deus e quando acontece um problema, logo pensam. Deus não existe. Você gostaria de conhecer a Deus e descobrir a maravilhosa riqueza de encontrar seu Criador? Isso vai acontecer neste domingo, na Vigília do Espírito Santo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Nesse domingo, então, pela manhã, às 7 e às 9 e 30 e às 18 horas, nós estaremos realizando mais uma vez o Domingo da Purificação, onde Deus promete na sua palavra, no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, que Ele colocará dentro de nós o Seu Espírito. O Espírito de Deus é definição, é coragem, é intrepidez. O Espírito de Deus é vida e fará com que a gente ande nos seus estatutos e, consequentemente, tudo o que Ele prometeu na sua palavra se cumprirá, porque o preço do cumprimento da palavra de Deus é a obediência à sua palavra. Por isso, não meça esforços para estar conosco neste domingo, às 18 horas, na Vigília do Espírito Santo. Deus começará a parte dEle, quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege do outro mal.